Para esse historiador, a própria palavra índio já é uma forma de perda de identidade do povo nativo do Brasil. É um equívoco criado pelo Cristóvão Colombo, um navegador genovês que quando chega à América no dia 12 de outubro de 1492, ele se equivocou completamente e achou que tivesse chegado às índias. Então o primeiro contato dele com os índios, especialmente naquela região ali da América Central, próxima a Cuba, os índios pronunciavam Guaná-ni numa alusão àquelas terras, os índios não, os nativos, os Guaná-nis. E aí ele batizou como índio, chegamos às índias, que seria o país índia lá no Oriente. Em um momento complicado político para os índios, a própria Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, decidiu mudar os critérios usados no país para determinar quem é índio ou não no Brasil. Mas, ao longo dos anos, muito se perdeu da identidade das primeiras pessoas que habitaram o nosso país. Por que a constatação da história não é legítima que ela mesma possa trazer essa conscientização? Então você precisa de uma lei para falar assim, olha, ensina na escola que existe o índio, que não é aquele que vai pintar a cara só no dia 19 de abril, não. que ele é um ser humano legítimo e que é o mais identificado com a nação brasileira. Mesmo assim, muitas palavras e costumes do nosso dia a dia vêm da cultura indígena. Eu lembro do Elomar, o músico Elomar Figueira, ele falando assim, né? Nós não nos damos conta o quanto a presença da cultura indígena é evidente na nossa vida. Aí ele estava falando de São Paulo e ele começou a citar as cidades de São Paulo, do interior de São Paulo, que têm nomes indígenas. Aí ele falou assim, não, eu vou começar aqui, ó. Nós estamos no Ayangabaú. Veja bem, Ayangabaú é uma das expressões mais faladas pelos paulistas. Então, aqui você tem Ibiá, Araxá, Arapuá, tudo cidades próximas aqui, ó. Quer dizer, a gente pronuncia isso e isso faz parte da nossa vivência. Só que a gente não se dá conta que isso tem um protagonismo indígena lá. Mas o que poucas pessoas sabem é que na nossa região, em Presidente Olegário, vivem índios da aldeia Xucuru-Cariri, Renascer-Uacanã, da etnia Xucuru-Cariri. Eles também foram vítimas da disputa por território. Esses, por exemplo, vieram lá de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios hoje é a quarta cidade de Alagoas, em termos de população. E essa cidade começou lá no século XVIII, porque lá tinham vários grupos indígenas. E nos anos 80, 90, eles chegaram até o sul de Minas, a cidade de Caldas. E de lá também são expulsos, porque em todo lugar que você chega, o poder instituído, civilizado, os expulsam. Aí eles vieram para o presidente. Solicitaram que a FUNAI comprasse terras lá. Aí essas terras foram arrendadas lá. A aldeia é formada por 63 pessoas de 25 famílias, sendo 23 crianças e adolescentes, 38 adultos, entre 20 e 45 anos e um casal de idosos. Para a líder deles, viver a cultura deles não é fácil. Preservar a sua luta, seus costumes e tradições é uma luta árdua e todo dia. Por quê? Porque ser índio não é somente característica física, mas ser índio é manter sua identidade, manter sua cultura, seus costumes e tradições. Outra grave questão vivida pelos índios é a pandemia. Na aldeia em Presidente Olegário, eles estão em isolamento social desde abril do ano passado, com restrição de entrada e saída somente em casos urgentes. Nesse dia do índio não temos muito o que comemorar. Estamos tentando sobreviver, como todos aí também estão, a uma doença que veio para marcar o século XXI. Tão difícil para todo mundo manter o distanciamento. Meu povo está sendo agraciado, porque graças a Deus até o momento ninguém foi contaminado. Estamos mantendo as precauções necessárias para que ninguém seja contaminado dentro da aldeia. Já fomos vacinados, maiores de 18 anos, mas ainda tem nossas crianças, que são o futuro do nosso povo. Eles ainda cantam em agradecimento, além de uma forma de prece para que a Covid-19 não faça mais vítimas. Para que o seu futuro conhec时候 produ histogram também. A melhor parte é a으니까. A melhor parte é o futuro do nosso povo. Ela é vai fazer asJA emERRE. Ela é uma coisa estranha. É muitaica estáảng do estado agora. Uma crítica está certa. Foi uma música histórica.